Aquele rapaz lá no fundo é o Anacleto. Anacleto! Oi! Ele trabalha aqui na escola de música de São Luís, que é onde tá acontecendo algumas das oficinas. Só pra tu dizer oi, que eu tô filmando e tal. Fala um pouquinho daqui, rapidinho. Aqui é um lugar legal, o pessoal voando adorar, essa oficina. Como é o nome da rua? Rua da Estrela. Rua da Estrela, olha aí. O pessoal tá aqui. Na escola de música. Rua da Estrela na escola de música. São Luís do Maranhão. Aê, massa! Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 22 e tá tendo oficina. E a gente tá tendo problemas, alguns, de organização, mas assim, tudo vai dar certo. Essa é a... Kelly. Kelly. Juntos. Diga aí, Kelly. No Laboratório Internacional de Meios Livres. No começo tá embolado, mas vai dar certo, não vai não? Vai, com certeza. Vai dar, vai todo mundo sair. Feliz. É. Aí, assim, o Anacleto tem que ir embora. Tá acabando a hora. E a gente tá terminando de fazer alguns cartazes. Meu povo, digam oi. A gente tá falando. Quer? Tá bom, tá? Sim. É, a gente tá numa operação de emergência, fazendo uns cartazes extra. Essa é a... Nayara. Nayara. Naí. Renato. E o... Massa. E a... Swellen. Swellen. Tá terminando de... Pra cá. Foi mal, mas acontece. É porque isso é um piano. É. Mas vai dar certo. Seremos todos muito felizes. As pessoas vão ver os cartazes e aí... Vão aparecer, né não? Não. Tá bom então, não tô chegando aí. É, vamos guardar as coisas, certo? Não dá pra ouvir, mas tem um piano tocando lá embaixo. Não dá pra ouvir. Mais. Pois é, pois vamos.